Fala pessoal, Caio Cooper aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Looney Tunes Mundo Insano, galera. Hoje a gente vai ver o que poderemos fazer aí nesse evento, tá? O que a gente pode fazer ainda pra poder liberar esse eufrazinho. Assim, galera, o meu foco não é liberar ele, mas vamos lá, tá? Vamos direto pro correio aqui já pra gente poder coletar tudo que foi nos concebido até agora, né? Que foi só as coisas da liga aqui, né? Recompensa diária. Porém já é alguma coisa, né, galera? Tá melhor do que nada. Beleza? Então vamos lá. Show de bola, galera. Coletamos tudo. Vamos vir aqui no evento, tá? Que ainda tá em vigor. Olha lá, ó. Caçadores a solta. Confusão na selva, né? Que esse aqui eu não terminei de fazer ainda. Beleza, ó. Porque além de eu precisar upar esses Tunes, galera, eu tenho que... Arramar uma estratégia legal, né, mano? Vou até colocar os caçadores aqui, ó. Cadê caçador? Beleza. A gente já pode aumentar as estrelas do Coyote Van Helsing, né? Beleza. Aqui o nosso... O nosso Marvin tá desse jeito, ó. Como vocês podem estar vendo. Aqui tá o nosso chiquinho gavião, né? Aqui tá o nosso cão da savana. E aqui tá os nossos Tunes caçadores, né, mano? A gente precisa dar uma opadinha aqui neles. Não, não é isso que eu queria fazer, não. Eu quero dar uma opada nesse... Esse Coyote, mano. E, consequentemente, a gente pode dar uma evoluída nele também, né, galera? Pra ele poder... Ser melhor pra gente, é. Eu achei que ia conseguir evoluir mais, mas não deu. Mas não tem problema não, galera. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem na roda aqui falando nisso. Que eu tava... Em dúvida, mano. Ah, essa diária, gente... Eu posso dizer que essa roda diária... Eu já zerei ela, mano. Porque, ó... Cara, eu tô com 22 bilhetes, caramba. Não, eu vou guardar. Porque quando tiver 25 eu giro. Não é não? Deixa eu ver o que tem nesse espaço de batalha aqui. De repente vai que a gente ganha alguma coisa, né? Aí, ó. 10 moedinhas dessa aqui. Né, gente? Não é tão bom, mas também não é tão ruim. Beleza. Vamos lá agora fazer esse evento, galerinha? Aí, ó. A gente tem que terminar esse aqui de fazer. Não é que eu não terminei. Tem que terminar esse último aqui, galera. Ó, como vocês podem estar vendo. Não sei se os stuns vão dar, né, mano? Mas a gente vai tentar. E se não der também, fazer o que, né, velho? Se não der, é importante que a gente não desistiu. Aí, ó. 12 mil. A gente pode colocar o cão da savana, né, mano? Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se a gente ganha isso, tropa. Vamos lá. Nossa, tropa, mano. Nem jogo Free Fire. Que negócio é isso? Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos. Bora acabar com esses caras, mano. Só que eles estão com muito dano em mim, mano. Não tem nem como eu fazer alguma coisa. Boa, garoto. Nossa, é uma alola, mano. Eu tinha até esquecido disso, galera. É uma alola. Tinha até esquecido disso, de verdade. Nossa, eles mataram... Eles mataram um tom meu, mano. Que vacilo. Deixa eu ver se é a habilidade que faz. Acabamos com duas de uma vez só, galera. Isso é bom pra caramba, né, mano? Essa habilidade do cabeça de ovo caçador é boa, galera. É boa pra caramba, falando nisso. É. 12 estrelas é melhor do que nenhuma estrela, né, mano? Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver até onde que vai dar essa nossa saguinha aqui. Cara, se a gente não conseguir esse eufrazino, eu não vou ficar triste, não, galera. Na moral. Tá ligado? Não tem que ficar triste, mano. Nem todos os tuns a gente vai pegar, galera. Nem todos. Especialmente eu, né, mano? Então, se tem aquele tun que você não conseguiu pegar ainda ou que você já pegou, cara... Tem que ficar feliz do mesmo jeito, mano. Porque nem sempre a gente vai sair ganhando, tá, galera? Nem sempre, mano. Vou caçar a armadilhazinha aqui. Beleza. Nossa, mano. Os caras estão acabando com o meu Marvin, né, velho? Os caras estão acabando com o meu Marvin. Aí foi vacilo, né, mano? Aí foi vacilo demais desses caras, mano. Olha. Os caras acabaram com dois personagens de mil, mano. Ixi. Essa batalha aqui eu já perdi, galera. Não vai ter nem jeito, mano. É. Essa batalha aí foi troll. Os caras me trollaram. Os caras me trollaram, galerinha. Os caras me trollaram. Mas não tem problema, não, mano. Vamos fazer outras coisas aqui. Não tem só isso pra gente fazer, né? Já que a gente não conseguiu liberar o General Pandemon... O General Pandemon... Não, é isso. Eu tenho. Eu tô falando outro... Eu frazendo. Eu tô me confundindo, galera. Mas, bom. Já que a gente não conseguiu... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no evento pra gente acompanhar. Não tem nada, cara. Eu precisava comprar esse... Esse Marvin Hortelino, cara. Precisava comprar esse Marvin Hortelino, galera. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma vitória automática aqui pra ver se dá bom, mano. Cadê? Aqui, ó. Fazer uma vitória automática... Pra ver se a gente ganha essas facas, mano. Porque mesmo que a gente ganha uma vez só... A gente consegue comprar... Aqueles fragmentos do Marvin Hortelino. Vocês estão entendendo? O Marvin Hortelino é bom, galera. Pra quem não sabe, ele é bom. Eu acho. Deixa eu ver quanto que dá. É 360 mesmo? Ah, tá. É só pra esses caras não ficarem me trolando, tá, galera? Porque esses caras me trollam muito, mano. Aí... 360 fragmentos de Marvin Hortelino. Finalmente, né, galera? Finalmente. Vamos lá. Não vai dar pra aumentar muito as estrelas dele, não, mas... O teacher! Cara, ele é muito engraçado, esse Marvin Hortelino, mano. Muito engraçado. Na real, os Marvins são engraçados, né? Como eu disse no outro vídeo, além de fortes... Eles são engraçados, né, galera? Então, vamos lá. Nossa, mano. Os caras estão generosos comigo, né? Até parece. Beleza. Vamos aqui nos eventos e vamos fazer essa torre da Diaba Marinha? Ou a gente vai fazer isso aqui? Não. Pra gente fazer isso aqui, a gente precisa do... De todos os stuns que eu não tenho. Olha lá. A gente precisa daquele cara ali. E eles têm que ser quatro estrelas, né, mano? É, tem que ter o Eufrazino Explorador. E essa aqui também tem que ter o Eufrazino Explorador, né? Mas enfim, já que a gente não tem, galera, não vamos temer, tá? Vamos fazer a torre da Diaba Marinha, que tem a melhor música do jogo aqui. Eu gosto de ficar fazendo essa torre, galera. Eu acho maneiro, mano, ficar jogando essa torre, de verdade. Então, os turnos disponíveis pra gente são os mágicos, de defesa, divinos, cavaleiros, lunares e do turno squad, né, mano? Então, vamos colocar aqui o do turno squad como sempre, né? Porque nosso time do turno squad é o que tá perfeito aqui. Não, se bem que eu não vou pôr eles, não, mano. Eu vou pôr esses dois aqui porque, mano, vai dar bom, ó. Vamos lá. Vamos lá que vai dar bom, galera. Vai dar bom. A gente vai usar, então, uma equipe mista, né, mano? Dois pessoas da equipe do turno squad e dois divinos, tá? Vamos lá. Beleza, vamos acabar com esse frajola. E vamos acabar com esses dois, né? Show de bola. Aí. Tá dando bom, toma, tá dando bom. Agora vamos fazer a segunda fase, né? Então, turma, basicamente é isso, mano. Se vocês estão gostando do vídeo, galera, deixe seu gostei aí pra ajudar o canal, tá? E se você é novo no canal, mano, seja muito bem-vindo, beleza? Eu sou o Caio Cooper e, mano, tamo junto, galera. Tamo junto. Vocês são tudo parte da minha família, mano. É nóis. Travou ou não travou, não, mano? Travou, não. O jogo não ficou louco ainda, né? Ou ficou? Então, beleza, galera. Tive que fazer um pequeno corte porque o jogo tinha travado, né? Infelizmente. Mas vamos atacar primeiro esse Marvel e Hortelino, né? Depois a gente vai atacar esse Marvel e Astronauta. Aí, ó. Vamos curar o nosso Chiquinho Oros. Nossa, mano. Cara, o Papa Léguas ele trola demais. Vamos usar essa habilidade aqui pra curar geral, então. Porque eu quero ver o Papa Léguas ficar trolando nós, mano. Aí, ó. Show de bola. Beleza. Tá dando bom, galera. Tá dando bom. Vamos lá. Isso aí, galera. Vamos lá. Batalha 3. Vamos que vamos. Porque isso aqui vai dar bom, mano. Pernalunga Cowboy. Boa. Barney Desesperado. É isso aí. Barney Desesperado. Gente, eu por isso já uso a segunda habilidade. Não sei nem por que que eu não usei, mano. Dei mole. Vamos enterrar eles, né, Lebron? Boa, garoto. Vai lá, Chiquinho. Cara, o Chiquinho foi meu turn principal durante muito tempo, né, mano? Ele ainda é, galera. Não descartei ele não, tá? Eu gosto do Chiquinho, mano. Chiquinho é legal. Chiquinho é legal pra caramba. Chiquinho é muito bom, galera. Pra quem tem ele aí talpado, mano. Vale muito a pena. É isso aí. Vamos enterrar a Diaba da Tasmânia. Já ia falar Diaba Maria, mano. Mas é Diaba da Tasmânia, cara. É Diaba da Tasmânia. Bom, vamos lá, galera. Bora abrir esse baú aqui. Que eu espero que esteja algo bom esperando a gente aqui. Aí, ó. Show de bola, galera. Show de bola. 29 fragmentos da Diaba Marinha. Lembrando que pra quem quiser pegar ela, mano, vale a pena. Tá? Ela é uma... Ela é um tumbom. Beleza, galerinha? Vamos vir aqui nas missões de evento agora pra gente coletar, mano. Algumas coisas, né? Aí, ó. Vamos pegar esses bilhetes aqui que a gente tá ganhando. Porque é de graça, né? E tudo que é de graça a gente aceita. Vamos bater o cartãozinho na aliança aqui também. Tá, galera? Vamos lá. Aí. Nossa, mano. Quanta coisa que eu ganhei. É, só eu bati o cartão até agora, né? Por incrível que pareça. A galera não bateu o cartão. Só eu que bati o cartão até agora, mano. Mas tá suave, galera. Tá suave. Então, galera. O vídeo de hoje aí foi esse. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Eu tô meio devagar com esses eventos aqui. Mas é por um bom motivo. Beleza, galera? Eu não tô muito afim de jogar esses eventos aqui, tá? Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus, tá? Deixe seu like, tá? E se inscreve se você é novo no canal. Tamo junto. Até a próxima, turma. Fui! Tchau, tchau, tchau.